Muita gente está enfrentando dificuldades financeiras, inclusive para arcar com as despesas básicas, como água, luz e aluguel. Para aliviar um pouco a situação, algumas prestadoras flexibilizaram datas e formas de pagamento. No caso dos aluguéis, a dica dos especialistas é tentar renegociar os valores. Há quase um mês, o governador Romeu Zema anunciou medidas que seriam tomadas para ajudar os cidadãos de baixa renda a passarem por esse momento complicado. A CEMIG suspendeu o corte do fornecimento de energia para quem paga a tarifa social. Além disso, permitiu que as contas, tanto deste grupo como de hospitais filantrópicos e microempresas, sejam parceladas em seis vezes. Os clientes têm acesso remoto ao atendimento da empresa. No site da CEMIG, basta fazer um simples cadastro, onde o cliente precisa ter as informações de seus dados pessoais, basicamente o e-mail, telefones de contato e o CPF, além dos dados que constam na fatura de energia, o número do cliente e o número da sua instalação. Uma vez feito o cadastro, nos próximos acessos, ele consegue visualizar o menu de serviços diretamente. Então, o cadastro precisa ser feito somente uma vez. Outros serviços, como falta de energia e informação de leitura, podem ser acessados também através do SMS, que envia de mensagens de celular gratuito para o número 29810. CEMIG registra o protocolo e faz o atendimento da mesma forma que pode quando a solicitação é feita nos canais tradicionais. A Copasa também adotou algumas medidas. Entre elas está o fornecimento de água até o fim do mês a quem paga a tarifa social. E a suspensão de multa ou juros para pagamento de contas atrasadas. Já para os comerciantes que tiveram as portas fechadas por causa do coronavírus e que têm vencimento de conta até dia 20 de abril, o prazo para pagamento foi prorrogado para 20 de maio. A Copasa informou que quem recebeu até o dia 20 de março o aviso de corte do abastecimento tem até o próximo dia 20 para pagar a conta. O prazo para pessoas de mais vulnerabilidade não terem o sistema suspenso pode ser prorrogado. O governo conseguiu intervir na luz, na água, mas algumas contas não têm jeito. E aí é necessário diálogo e boa vontade para atender a todos. É o caso dos contratos de aluguel. Com as portas fechadas, os comerciantes sofrem para arcar com um compromisso. Os autônomos também têm dificuldade para pagar a conta. Priscila conseguiu sensibilizar a proprietária do imóvel onde mora. Eu entrei em contato com a imobiliária e pedi para eles se teria como reduzir o meu aluguel ou fazer um acordo porque esse período de pandemia eu estou sem trabalhar, então não sei quando eu volto. E daí eles pediram para eu encaminhar um documento para eles, comprovando pela empresa que eu estou sem trabalhar esse período. Então eu encaminhei para eles e mais ou menos no prazo de 24 horas eu recebi o retorno e dizendo que eu tive o direito de 30% de desconto do meu aluguel e mais a isenção do IPTU. Então assim, foi muito fácil, muito tranquilo de resolver essa questão da negociação da dívida do aluguel. Para a presidente do Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Minas Gerais, o bom senso é fundamental nesse momento. Qualquer alteração, seja no valor ou na forma ou no prazo das parcelas devidas, devem ser acordados entre as partes envolvidas e devidamente documentado para evitar dúvidas e questionamentos posteriores. É importante que as imobiliárias, os intermediários do contrato, analisem caso a caso, verificando o histórico do inquilino e analisando os impactos financeiros sofridos em virtude do Covid-19 para que possam, de forma justa, encontrar um ponto de equilíbrio.